A vida é maravilhosa quando não se tem medo dela. Essa coragem é exatamente o tempero que nos torna realizadores e não apenas observadores. Nossos sonhos acontecem a partir de escolhas, as quais muitas vezes nem dependem tanto de nós. Deus tem seus métodos, seus mistérios e sua lógica. É preciso entender o que Ele nos fala a partir da voz que a gente sabe ouvir. Nossas histórias são reflexo da vontade de Deus. Quem diria, hein? Como o padre disse, nós conhecemos o São Pedro e hoje estamos aqui, casando, hein? De uma cachaçada, né? Estamos aqui. E que dia maravilhoso foi esse que nos conhecemos, né? Você é linda entre nossos amigos e eu olhei doido para te conhecer melhor. Porém, tínhamos algumas pessoas malinhas nos atrapalhando a conversar. Mas fomos espertos e conseguimos dar uma escapadinha para darmos nossos primeiros beijos ouvindo ao fundo esse etc. Poxa, o que mais falar desse dia? Que foi uma tremenda aventura. Se contarmos cada detalhe, ninguém acredita. Pior que é verdade. Impressionante que depois desse dia em diante, todos os nossos dias, foram assim, eletrizantes como o primeiro. Cheio de surpresas, alegrias, cheio de comidas, danças e algumas cervejinhas. Ficamos assim durante um ano, antes de começarmos a namorar, nos conhecendo cada vez mais. Desse ano, saiu o nosso namoro. Desse ano, saiu o nosso namoro e agora se tornou o casamento. Como em 2019, quando eu te chamei para vir morar comigo. Puts, minha melhor escolha. Pois assim eu pude ver o quanto nos amamos e respeitamos de verdade. Descobri também o quanto você é uma mulher forte e determinada, com seus objetivos, me surpreendendo a cada dia. Adoro chegar em casa e te ouvir me contando sobre como foi seu dia. E como fico impressionado com os acontecimentos simples da vida, tomo rumos totalmente diferentes com você. Gerando histórias espetaculares que fica até difícil de acreditar. Pois bem, linda, depois desses anos juntos que venham mais 100 anos de união entre nós. Eu prometo que nesses próximos 100 anos vou cuidar de você. Irei mais em restaurante japonês. Matarei todas as baratas do mundo. Viu? Vou matar todas as baratas. Te levarei sempre para tomar sorvete. Continuarei fazendo nossa pipoquinha de domingo. Nunca deixarei de fazer nosso hamburguinho de sexta. Pois não posso deixar o mostrinho que mora na sua barriguinha ficar nervoso, né? Se eu fechar meus olhos, eu posso me lembrar do exato momento em que a gente se conheceu. Aquela festa de São Patrick's Day que por pouco a gente não iria. Você ficou o tempo todo ali, do meu lado, marcando presença, puxando papo. E aí aconteceu o nosso primeiro beijo. Que foi, inclusive, o momento que eu percebi o quanto você era alto. Porque eu tive que subir num degrauzinho, lembra? Até hoje, né? E claro, do momento da nossa despedida, digna de uma cena de filme, né? Eu, dentro da ambulância, te dando tchau, enquanto as portas se fechavam. Um pouco trágica, mas marcante como tinha que ser. Nesses sete anos de relacionamento, podemos dizer que vivemos de tudo um pouco. Nos divertimos muito, viajamos juntos. Tivemos milhares de momentos alegres e inesquecíveis. Saiba que eu não mudaria nada na nossa história. Sou muito grata por tudo que passamos. Porque foram com os erros e os acertos que nos tornamos quem somos hoje e chegamos até aqui. Prometo sempre te abraçar com ternura e ter a paciência que o amor exige. Admirar seu jeito de ser, porque é isso que te torna único e maravilhoso. Prometo ser sua amiga, confidente e companheira, nas horas boas e também nas dificuldades que eventualmente aparecerão no nosso caminho. Estarei ao seu lado, aonde quer que a vida nos leve. Afinal de contas, somos uma dupla de dois, não é mesmo? Estou ansiosa por todas as aventuras que ainda vamos viver juntos. Para finalizar, não posso deixar de te fazer aquela nossa pergunta. Miau. Eu já falei que eu te amo hoje. Eu nunca falo. Eu te amo. Garota, eu vou te amar para sempre, sim. Kiss forever. Eu nunca falo. 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 Obrigado.